A chapa esquentou, meus amigos, o senador Magno Malta foi pra cima do Pacheco E o senador Cajuru, que vivia apoiando o Bolsonaro, usa esse óculos aí Um lado quadrado e outro lado redondo, olha isso aqui, meus queridos Já viram óculos assim? Uma lente quadrada, outra redonda Agora ele virou esquerdista, né? Virou pro Lola Tomou as dores do Pacheco Vamos ver essa treta incrível, dedo na cara e tudo Já deixa o like aí se você é de direita Se você apoia o Magno Malta, se você apoia o Bolsonaro, se você apoia a direita Deixa o like juntos, a nossa força aqui é só clicando no like Esse vídeo vai mais longe E também pra você que quer se blindar desse desgoverno Lula Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar quatro formas Quatro formas, meu amigo, não é uma, nem duas, nem três São quatro formas de você ganhar renda extra em dólar Com ganhos iniciais na casa dos mil a dois mil dólares Fechou, meu querido? Vamos conferir um momento No final voltamos com considerações e oportunidades incríveis pra você Sessão solene de ontem, especial dos 200 anos do Senado Que privilégio Quando o Senado faz 200 anos Eu estou aqui, senador Zequinha, no meu terceiro mandato Essa casa que tem como patrono Rui Barbosa Rui, que nas suas célebres frases, senador Moro Disse esse baiano Que a pior das ditaduras é a do judiciário Porque contra ela ninguém pode E nós estamos vivendo e experimentando de perto Isso aqui no nosso país Mas vou contar uma história que mãe me contou Que aconteceu Na cidade De ninguém Uma cidade Supostamente vizinha Do Fantástico mundo de Bob Ou do Maravilhoso mundo de Alice Um clube de futebol Completa 200 anos Ao comemorar a festa Dos 200 anos do clube de futebol Convida-se presidentes de outros clubes Mas os jogadores do clube Não foram convidados Os ex-jogadores Os ex-campeões Não foram convidados E muitos deles vivos É o que ocorreu aqui ontem 200 anos dessa casa Mas o parlamentar não podia se pronunciar Que casa é essa? É a minha casa? É a sua casa, Zequinha? É a sua casa, Izalci? É a sua casa, Heisen? E eu não posso falar Nos 200 anos Do Senado da República Tem tantos ícones Que estão vivos Que passaram por aqui Que gostariam de estar aqui Pé do Simão Eduardo Suplicy do PT Ficou aqui dois mandatos Tá vivo Tantos outros Que por aqui passaram Tasso Gereissat O presidente Sarney Não sei se foi convidado Até porque foi presidente dessa casa E o presidente da república Deve ter sido Pelo fato de ter sido presidente da república Eu espero E tantos outros Que estiveram aqui No mandato passado Que gostariam de participar Dos 200 anos É histórico Não Não puderam falar Nesse dia O clube comemora o aniversário Mas os jogadores Não podem comparecer à festa E se comparecer Nada pode falar É triste isso Eu disse Eu disse Alguns senadores Eu não vou Porque não terá direito a palavra E se não tiver direito a palavra Eu vou falar sem microfone Tá ligado Eu vou falar com o telefone Com o microfone desligado Porque eu sou senador São 200 anos É um privilégio É uma grande festa Mas aqui vieram os senadores E não puderam falar Porque o presidente De outros clubes Foram convidados Menos do clube Que estava comemorando O seu aniversário É lamentável Eu não sei Isso nada tem a ver Com o cerimonial Tem a ver Com o presidente do clube Por que é que o presidente Pacheco Não abriu a palavra Para os senadores Eu sabia Que não ia abrir Por isso eu não vim Porque eu ia falar Mesmo sem microfone Em pé ali embaixo Porque são 200 anos Dessa casa Falaria senador Cajuru Falaria Falaria sim Porque eu sou senador Da república E são 200 anos Da casa Que eu faço parte Seu presidente A narrativa Política O ativo político De quem mandou Matar a Marielle Sumiu Apareceram os mandantes Eles tentaram imputar Durante 6 anos A Jair Bolsonaro Mas agora todo mundo Calou A velha imprensa Está só Suviando Fazendo de conta Que ensurdeceu O ouvido Está cheio de cera Eles não escutam nada Não falam nada Quem mandou Matar a Marielle Já apareceu Eu vi uma entrevista Acho que a mãe da Marielle Estava falando E aquilo realmente Doeu meu coração Porque ela disse Que a grande surpresa E decepção Foi com O comandante O delegado Chefe da polícia civil Que as recebeu Que deu conforto Que disse Que seria prioridade A investigação Covardia Covardia E está no rolo Daqueles que mandaram Tirar a vida De um ser humano É triste isso Mas que bom Que essa narrativa Chegou ao final Que hoje a família Sabe Quem mandou matar Quem tramou A morte de Marielle É importante Saber isso Como nós queremos Saber Quem mandou matar Quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro Mas agora Tem uma cortinona De fumaça Porque ninguém sabe Comentar mais esse assunto Porque já sabe Quem mandou matar Marielle Jair Bolsonaro Foi para a Hungria E eu vi Marielle Então Tão capaz Respeito Como jornalista Ela disse Ele entrou Num outro país Porque a Hungria A embaixada É outro país É assim pessoal Qualquer embaixada Já é o país É mas Ele entrou no país E saiu do país Jair Bolsonaro Está no Brasil Se ele quisesse Estaria nos Estados Unidos Voltou para o Brasil Voltou para o Brasil Mas é uma bela De uma cortina De fumaça Exatamente Porque Para quem E por quem Nada mais Tem a falar Sobre Quem mandou matar Marielle Obrigado Senhor presidente Uma parte Presidente Por finiza Senador Cajuru Obrigado Querido amigo Presente Zalci Lucas Perdoem Pela minha visão Eu não consegui Enxergar Todos e todas Que estão na galeria Deus e saúde A vocês E vitórias Em suas vidas Magno Malta Você sabe muito bem Através de José Luiz Da Atena E eu Que nós três Não somos colegas Nós somos amigos E temos uma história Essa casa sabe Que eu nunca Para discordar De um colega Ou amigo Eu o desqualifico Especialmente você Eu jamais cometeria Esse erro contigo Agora me permita Fazer aqui Uma observação De um senador Que é realmente Da base de Lula Mas que é tão isento Que fui cumprimentado Pelo general Hamilton Mourão Por uma opinião Que dei a ele Numa entrevista Nossa em rede mundial Onde falei Que entre Jair Bolsonaro E Valdemar Costa Neto Eu prefiro acreditar Em Jair Bolsonaro Do que em Valdemar Costa Neto Depois daquela declaração dele Em relação ao depoimento Na Polícia Federal Então aqui Desculpa Aqui quem está falando contigo É alguém que te respeita Mas que eu peço apenas Para discordar Respeitosamente De uma seguinte forma Era preferível Para alguns senadores Da oposição Esse seu comportamento De sabendo Que não iria falar Não ter vindo Aqui ontem Na cerimônia Em homenagem Aos 200 anos Do Senado Federal E te explico Por que de forma Rápida e objetiva Não pode dizer aqui Como alguém já disse aqui Que a oposição Não pôde falar Ninguém pôde A situação também não pôde Portanto Nenhum senador Pôde falar Por decisão Do presidente Rodrigo Pacheco Ponto um Ponto dois Alguns amigos seus Tiveram um comportamento Para mim Antipatriótico Qual? Exemplo Alguns resolveram Esperar a execução Do hino nacional E saíram do plenário Isso é um desrespeito A pátria Ao Brasil Por exemplo O senador Flávio Bolsonaro Ficou aqui Chegou e acompanhou A sessão Eu tive que sair mais cedo Porque eu fui com o ministro Da educação Para a Goiânia No lançamento Do projeto Pé de Meia O Bolsa de Escola Com o meu amigo Governador Ronaldo Caiado Então eu acho que aí Foi um desrespeito A pátria Aos 200 anos Do Senado Então era preferível O seu comportamento De não comparecer Do que comparecer E sair depois Da execução Do hino nacional E ainda questionar A presença De ministros Do Supremo Tribunal Federal Respeitosamente É assim que eu penso E gostaria De fazer a observação E agradeço a você Por essa parte Eu já reitero O senhor presidente Senador Humberto Suba para a tribuna Suba para a tribuna Porque senão Eu e Cajuru Vamos tomar seu tempo Só explicando Como eu disse Na tribuna Eu sabia Que os senadores Não teriam a palavra Por isso não vim Porque se eu viesse Eu teria falado Meu senhor Amado Magno Malto Um verdadeiro exemplo De comprometimento E integridade Não é mesmo? Demonstrou Sua lealdade Inabalável Ao defender Seus princípios E valores No Senado Ao defender A direita Com essa postura Firme E determinada Ele está mostrando Um profundo Respeito Pela democracia E pela Representatividade Do povo Não é mesmo? Merece o like Aqui né? Você gostou? Deixa o like A coragem dele falar Mesmo sem o direito A palavra Mostra a dedicação E fazer valer A sua voz Mesmo Que silenciada Pelo cerimonial Chau Cajuru Né? Puta que time E parola Meus amigos Quando ele vem questionando Ali A presença de ministros Do STF E se retirar Após o hino nacional Ele mostrou Essa falta De respeito A pátria E aos 200 anos Do Senado Essa atitude Em contraste Com a integridade Do Magno Malta Rivela uma postura Desrespeitosa E antipatriótica Minando os valores Fundamentais Da democracia Vamos girar a notícia Olha só meus amigos Saiu na CNN 70% dos idosos Acham que o dinheiro De uma aposentadoria Não é o suficiente Para viver E aí Você concorda? Você se enquadra? O que você acha disso aqui? Eu sabia Que hoje Qualquer pessoa Independente da idade Independente do conhecimento Que você tenha Dá pra fazer uma renda extra De casa Igual essa Que eu tô tendo aqui Em dólar De 2.178 dólares Eu vou até mudar aqui Pra você ver Que tá sendo feito ao vivo Todos os dias Pinga dólares Vai crescendo Vai crescendo Todo Santo Dia Pinga dólar É como se fosse Uma renda Passiva Seguindo um passo a passo Na conversão direta Do dólar pro real A gente tem Naquele perfil Um lucro de 10.900 reais De renda extra Com um único vídeo Sem aparecer Agora presta bastante atenção Nisso aqui Que eu vou falar pra você Você deve saber O que é chat EPT Inteligência artificial Que você entra lá Faz uma pergunta Ela te responde Se você pede pra ela Te escrever por exemplo Um ebook Pra você Sobre qualquer tema Ela escreve Se você pede pra ela Expandir esse ebook Ela escreve E por que eu tô falando De chat EPT Inteligência artificial Parece coisa complexa Mas não é Qualquer um consegue utilizar Por que eu tô falando De ebook e tudo Presta bastante atenção Primeiro Eu quero te ensinar A construir liberdade Principalmente Liberdade financeira Então toca no link Que eu deixei aqui embaixo No comentário fixado E ali eu vou te mostrar Em um vídeo Formas de você fazer dinheiro Formas de você Se tornar livre No âmbito financeiro Mas vamos voltar Pro chat EPT Imagine você entrar No chat EPT Falar com ele Nos comandos certos Falar pra ele Criar um roteiro de vídeo Pra você Criar um ebook Pra você Sobre qualquer tema Por exemplo Dieta flexível Ou por exemplo Melhorar um relacionamento amoroso E aí você usar vídeos Pra você divulgar esse ebook Sem que você precise Aparecer na internet E com isso você conseguir Por exemplo Mil visualizações por dia Dez mil visualizações Por dia De forma orgânica Com um impulsionamento Sem que você precise Gastar nada E que esse vídeo Seja divulgado Por plataformas como Facebook, Youtube TikTok, Twitter Que te pagam ainda Pra postar vídeo E além deles Te pagarem Pra postar vídeo Você ainda consiga Vender esse ebook Que você criou Com a ajuda Da inteligência artificial Cara Isso é uma verdadeira revolução E eu vou te explicar Como você fazer isso De fato Pra que você Possa avançar Basta você fazer Uma única coisa simples Clicar no link Que eu deixei aqui embaixo No comentário fixado Vai entrar na minha página E conferir um videozinho Uma videoaula gratuita De apenas 10 minutinhos Que vai te explicar Sobre esse mercado lucrativo De vídeos Sem aparecer Vamos junto Bora Clica no link Do comentário fixado Tchau Tchau